2 da manha eu ainda estava a jogar Ai 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 2 da manha eu ainda estava a jogar 2 da manha eu ainda estava a jogar É Pois é tipo eu a chegar aqui hoje de manha A pensar que tinha acordado cedo Chega aqui Lucas Sei que vou dormir um bocado E eu fogo não A sério Vou deixar Renando Uma pessoa tem que descansar Sabes como é que é Não Oh eu não quero ir com o Info Quero ir com o Info Vou com o Vitor que eu jogo o Gueda Fiche não Vou com o Groot O que é o Vitor Até agora é Também é É o Vitor e o Fernando É o que eu mais gosto de jogar O Fernando não é bem a minha coisa O cara é engraçado mas não faz nenhum janto Com os vistos Começou bem Jogas Ah Mais mortal Mortal ok Também tem que fazer Não sei Também que se pode eu jogo este Caraca os gajos já tem um boa RC Um boa RC Eu sabia que devia ter vindo o Fernando É É tu já o Peladins a inchar A sério Vamos a uma becazinha Somos quatro Fazemos coisas de quatro Eu também quero ir ao Fonora Can't talk Eu também quero ir ao Fonora Isso é assim que sabes Ah Mas dá para pôr os mesmo vídeos Pois é o que eu quero Ah Filho da Tipo no beta Segundo o que eu tive a ver O jogo fazia matchmake Por região E ele agora também faz Faz mais global Ah Ou seja os Tugas eram gandas noobs Por isso é que a gente jogava bem Não é Por que é que te apetece falecer? Porque é que te apetece falecer? Também é segunda-feira Pois é Não me digas nada Sempre falas disso por amor de Deus É na pinha Só se digiste quando se perde Assim olha lá Perdão Não é porque está ao 75 que está perdido Eu não Está a 90 Ou a 99.9 Ou a 6 Ou a 6 Ou a 6 Overtime Ainda consegues E no Overtime Ou overtime Ou Ou Viste conseguimos Ganhamos Oh yeah Eu não estou a 1 no meio Ah não sei Esse é o E-Tron Joga em A-Brasileiro Mas tu és brasileiro E aí cara Sério? Alguém comprou upgrade do escudo e me ajuda a matar este gajo se não estamos fodidos É mesmo Já tá E aí Ah Cripe Ah o bacana dos escudos é o velhote não é? Foda-se É branco Nanananana Hã? Foda-se o que? Está tudo ali mas Caga nisso É por nada a magia tem vindo Estou bom a todos Se este desse para escolher os mapas e saber qual que eram os mapas Ai como caralho este gajo Aaaaaah Ah E é o bacana? Eu não estou a ver ele, já o Mas tu? É o bacana do caralho Vá anda lá para o meio Põe-te a andar O que estás aqui a fazer aí? Toma, toma rilha! Toma aqui?! Você deve estar mesmo a ficar surdo Caputa de tarião Não foi nada